A colisão foi na tarde desta terça-feira nos encontros das ruas União da Vitória e Venezuela, no bairro Miniguaçu, em Francisco Beltrão. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão da Honda XRE e um HB20. Na queda, o motociclista fraturou um dos pés. Ele foi socorrido por uma equipe médica do SAMU e encaminhado para atendimento médico. No carro, ninguém ficou ferido, somente danos materiais.